O governo publicou um decreto para viabilizar investimentos privados no setor ferroviário do país. E sobre a lei das ferrovias, eu converso agora com o Luiz Henrique Teixeira Baldez, que é presidente executivo da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga. Boa tarde, bem-vindo. Simone, boa tarde. Eu te ouvi muito baixinho. Eu não consigo... Mas eu estou te dando as boas-vindas. Você está me ouvindo? Mas como o tema é sobre a regulação das ferrovias, eu posso dar o nosso posicionamento, tá? Vamos lá. O nosso posicionamento é de usuário. Nós compramos frete nas ferrovias. Posso continuar? A vontade. Vamos lá. Pode. Nós compramos frete nas ferrovias para transportar os nossos produtos. O grande problema desse decreto de regulamentação da lei é que ele não resolve um dos problemas maiores que a gente tem na ferrovia brasileira, que é o que a gente chama o direito de passagem. Portanto, quando eu tenho uma carga que precisa sair aqui do Mato Grosso e ir até o Porto de Santo, eu atravesso três ferrovias. E essas três ferrovias têm que dar o direito de passagem uma à outra para a minha carga sair do ponto de origem e chegar no ponto de destino. Esse tema não está pacificado, esse tema não está claro nesse novo decreto e nós vamos precisar trabalhar para aclarar os pontos e tornar operacional este conceito. Não está aí, não faz parte, não contempla esse decreto e como a associação, então, ela vai trabalhar para tentar resolver esse gargalo aí em relação às passagens que você citou? Nós vamos conversar com a agência de transporte terrestre, a ANTT, ela que vai, a partir do decreto, publicar uma série de resoluções para regulamentar o próprio decreto. E aí, nessas resoluções, ela detalha tudo o que não está detalhado no decreto. Eu já estou pedindo uma reunião com eles, nós já vamos fazer, provavelmente, no início da semana que vem, para nós avançarmos nesse tema. Um segundo tema importante, que é correlato à questão do direito de passagem, são os trechos abandonados. Hoje, nós temos muitos e muitos quilômetros de ferrovia que estão abandonados, que precisam e devem ser reoperacionalizados. Então, é o que a gente chama de short line, são pequenos trechos que se conectam aos trechos centrais, não é? Para atingir portos e outras ferrovias. Esse tema também não está pacificado no decreto e que ele precisa ser criado um programa para reoperacionalizar esses trechos. E aí, permitir que novas cargas adentrem ao sistema ferroviário e reduzam o custo, que é o que nós precisamos. O custo de transportar por ferrovia ainda é muito alto e precisa de mais carga para reduzir esse custo. E é isso que nós estamos perseguindo agora. E, Luiz, quanto que seria esse custo aí por região? Olha, depende da região. Por exemplo, a região centro-oeste é muito rica em produção do agronegócio. O agronegócio é uma carga tipicamente ferroviária. Quanto mais ferrovia nós tivermos, mais carga teremos. Para você ter uma ideia, hoje a gente movimenta por ferrovia um terço apenas do que produz no país. Dois terços é movimentado por rodovia, que é muito mais caro que ferrovia. Portanto, quanto mais eu tiver ferrovia, mais linhas ferreas operando, menor vai ser o custo que a carga está aí para ir para a ferrovia. Quando você vai para a região nordeste, o custo ainda é maior. Por quê? Porque lá a ferrovia está muito precária. Vai precisar de muitos investimentos, de modernização, de recuperação de trechos e de tempo. Não vai ser algo que possa se fazer no curto ou no médio prazo. Lá no nordeste, a dificuldade é maior. E no sul do país, nós já temos uma ferrovia lá de 7 mil quilômetros, que é a Malha Sul. É uma Malha Sul, que também tem muitos trechos abandonados. Nós tivemos uma reoperacionalização desse trecho, nós vamos reduzir o custo do produto. E só para lembrar quem está nos ouvindo, reduzir o custo do frete é reduzir o preço do produto na gôndola do supermercado. Ele se torna mais barato. Ele é capaz de melhorar o poder aquisitivo da população, mesmo com a mesma renda que ele tiver. Porque o produto agora se torna mais caro. O arroz que é transportado, o rodovia hoje, chega na gôndola do mercado muito mais caro que se ele fosse transportado por ferrovia. Então, a ferrovia é um meio de transporte relativamente mais barato do que o rodoviário. Precisa ser incentivado. Mas, para dar segurança jurídica a quem vai investir, é preciso que o decreto e as regulamentações da NTT sejam muito claras. Para que não deixe dúvida e não dê insegurança a quem vai colocar dinheiro nesses projetos. O Luiz, aproveitando essa sua deixa que você falou sobre o agronegócio, um gargalo que o setor já vem falando há muito tempo aqui, é logística do transporte. Quando a gente fala em logística, a gente está falando da malha viária a mais tradicional. Agora, expandir, então, a malha viária por ferrovias vai fomentar o agro, como você bem falou aí. Porque só no sul do país, aproveitando que você também lembrou aí da região sul, Santa Catarina precisa importar, comprar milho de fora, dos nossos países aqui vizinhos. Uruguai, por exemplo, porque fica mais barato. É viável, então, comprar, porque trazer da região centro-oeste fica mais caro. Então, essa iniciativa, então, a iniciativa privada, ela pode ajudar nessas regiões produtoras? Qual a expectativa de vocês? Rony, você colocou o ponto mais importante que eu acho que algumas decisões a serem tomadas. O primeiro ponto é que o agronegócio é o motor do país. Nós temos, nós somos, aí tem os várias qualificações, celeiros do mundo. Nós alimentamos um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Nós temos a maior safra, grãos. Ou seja, nós temos uma capacidade de produzir muito grande. Só lembrando que entre este ano e ano que vem, nós vamos aumentar em 40 milhões de toneladas a nossa produção. E como que nós vamos movimentar pelo país esta produção sem uma logística adequada? Então, este ponto, ele é central em qualquer governo, porque o governo tem um papel importante. E aí, os empresários que querem investir na área ferroviária, não precisam ir atrás da demanda, porque a demanda está aí. A demanda está colocada. Nós precisamos de mais oferta de capacidade. Então, essa decisão de regulamentar a lei das ferrovias, A decisão de autorizar quem quiser investir em ferrovia, está certo? Em determinados trechos, quem quiser fazer a capacidade, a extensão, a forma de movimentação, está dado. Já está liberado isso pela própria lei. Agora, o que falta é dar algumas regras para que ele possa realmente ter a segurança de fazer o seu investimento. E esse exemplo que você deu é típico do Brasil. Você importa para abastecer onde você é amplamente superavitário na produção. Como é que eu vou importar milho do Uruguai, tendo milho aqui no norte do Mato Grosso? Por quê? Porque a logística nossa ainda precisa avançar muito. Então, nós precisamos, além de ferrovia, também nós temos o caso de cabotagem e de outros modais que precisam melhorar. Mas ferrovia está aí, dado o problema, temos produção, temos muito o que melhorar no sistema ferroviário brasileiro, mas nós temos o mais importante, é a capacidade de gerar demanda. Isso aí nós não vamos mais precisar. Nós temos demanda suficiente. Como eu falei, nós produzimos 270 milhões de toneladas de grão. Vamos aumentar em mais 40 milhões ano que vem. Desses 270 deste ano, apenas 80 milhões é transportado por ferrovia. O resto vai por rodovia. E aí eu saí do norte do Mato Grosso com caminhão lotado de soja para ir para Paranaguá, para ir para Santos, rodando mais de 2 mil quilômetros de caminhão, é uma lógica econômica que não fecha. É por isso que, neste caso de Santa Catarina, quando a gente conta esses exemplos, muita gente aqui no país e fora dele se espanta. Ué, vocês importam? Porque não tem como chegar àquela área de contínuo. Então, eu acho que nós temos um cenário favorável, mas ainda precisamos trabalhar muito para colocar de pé todos esses projetos. Para a gente já ir finalizando, a ferrogrão também pode ajudar. E nessas ferrovias ociosas aí que você citou, esse pode ser um primeiro passo, assim, já está ali, podemos recuperá-las? Você acredita que isso não será a médio prazo, mas você acredita que a partir de 2023 isso já possa ocorrer? Olha, a ferrogrão. A ferrogrão é um projeto absolutamente necessário. Ele tem uma dificuldade ambiental, é um bioma muito sensível, não só para o país, como para o mundo, quando se fala em colocar projetos na Amazônia, e muita gente, às vezes, sem até entender bem que projeto é esse, já é contra, porque vai devastar mais a Amazônia e assim por diante. Então, é um projeto de uma viabilidade muito testada. Porém, ele é necessário. Ele é necessário, tenho certeza que trará grandes benefícios para o país. Agora, é um projeto que, antes de 10 anos, ele não fica em pé, ele não fica operacional. Nós temos que ter essa noção. É um projeto de mil quilômetros, leva sete anos, oito anos. Se nós começarmos a ferrogrão em 2023, ano que vem, coloca 2030 para tal, falando de médio, esses trechos abandonados que podem nos dar resposta imediatamente, porque eles já estão lá, já tem trilhos, já tem dormentos, está certo? É só você repotencializar a via, evidentemente, tem que vestir, tem que colocar trilhos mais modernos, em troca em colocar dormentos mais modernos. Muitas vezes, colocar novo material rodante, mas é uma velocidade de investimento, mas muito superior a uma ferrogrão. que poderia, a curtíssimo prazo, dar a sua resposta. Nós só precisamos, Zé, o governo ter um programa de reoperacionalização desse trecho. Programa que dê incentivo e grande interesse ao setor privado. E um dos grandes incentivos ao setor privado é a questão do direito de passagem. Quem investir, ele tem, nesses trechos, pequenos trechos, ele tem que saber que a carga dele vai chegar no porto, vai chegar no destino. Ele não pode ficar na insegurança se a carga dele chega ou não chega, ou chega num momento e não chega no outro. Não, aí ele não entra nessa situação. Só entra se ele tiver certeza que o investimento que ele faz, recupera, e a carga que ele coloca por cima, chega no dia. Sem essa opção, ele não faz. Mas é a única forma de, a curtíssimo prazo, de reoperacionalizar a ferrovia brasileira. Tá certo, Luiz. A gente vai continuar acompanhando esse tema, e como nós falamos aqui, é um dos gargalos aí, quando a gente fala de agronegócio na escoação dos grãos pelo país. Eu conversei então com o Luiz Henrique Teixeira Baldez, que é presidente executivo da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga. Luiz, mais uma vez, muito obrigada, e até uma próxima oportunidade para a gente discutir, voltar a discutir esse tema. Claro, Simão, estou à tua disposição, estão todos vocês, quando quiser, é só contactar. Boa tarde.